Htm, uma linha completa de aparelhos para sua clínica de estética, tecnologia e design com resultados surpreendentes. Sua clínica mais bonita, seus clientes ainda mais satisfeitos. Htm, pensando tecnologia, produzindo qualidade. O programa Estética na TV tem o patrocínio de Loja Estética, macas portáteis, aparelhos de estética, cosméticos, lupas, carrinhos auxiliares, acessórios e muito mais você encontra aqui. Acesse www.lojaestetica.net ou visite-nos pessoalmente na rua Doutor Olavo Egídio 274, perto do metrô Santana, em São Paulo. Começa agora mais um programa Estética na TV. E eu quero falar com vocês agora sobre aparelho de corrente russa. O aparelho de corrente russa do Htm é muito mais do que um simples aparelho de corrente russa. É uma completa estação de tratamento, isso mesmo. Uma completa estação de tratamento com corrente russa, corrente heteródina, galvânica, tens, fez, drenagem eletrônica. E tem a entrada para a corrente de eletrolipólise, tanto com agulha como sem agulhas. Ah, essa corrente de eletrolipólise dizem que é espetacular para a redução de medidas. Que tal você reduzir medidas da sua cliente e logo depois trabalhar o fortalecimento muscular para evitar a tão terrível falacidez? A escolha é sua, a tecnologia é Htm e o treinamento é nosso. Comprando uma loja estética você ganha treinamento completo e sai sabendo como utilizar esse extraordinário, sensacional, magnífico equipamento de estética. É só entrar em contato no 11-2959-2775 ou acessar www.lojaestetica.net E hoje nós temos um programa muito especial, especial demais, porque está aqui comigo, ela que é a musa do Brasil inteiro, que é o grande nome da beleza, bem-estar, do fitness, um exemplo para todos nós. Solange Frazão. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Solange? Olá, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. E eu que agradeço por ter vindo. Adorei, é estranho desse lado. É estranho, né? Você costuma estar do lado de cá e hoje está do lado de lá. Sim, mas é bom também. É bom, é bom. É uma experiência diferente. Também senti essa experiência quando eu fui no seu programa. É verdade. Essa troca é muito legal. E hoje vamos falar sobre sua carreira, sobre toda a sua trajetória, sobre o seu exemplo de vida, né? Porque não é fácil chegar a 51 anos com tanta beleza. O Piero não é cabrava comigo não, né, Piero? Claro que não. Olha só, o que muita gente não sabe, aposto, o que é isso aí. Aproveitando, você está assistindo, manda no ao vivo, arroba tvgeraçãoz.com.br sua pergunta, que a gente vai fazer para a Solange. Mas eu garanto que muitos de vocês não sabem, vocês que são profissionais da área da estética, que é o meu público, não sabem que a Solange Fradão foi Miss São Paulo e foi segunda colocada no Brasil em 81? É, 82. 82. 82. Conta para a gente como foi essa época. Então, é uma época... Gente, já faz mais de 30 anos isso, né? Então, é tão engraçado lembrar, né, que faz mais de 30 anos. Mas foi uma época, como eu estava te falando, né, de sonhos. Então, a gente sonha, imagina, eu... Ai, nossa, que emoção ser a pessoa mais bonita da minha cidade, né? Mas começou essa história, eu cheguei até o Miss Brasil com alguns concursos diferenciados. Primeiro na escola, no colégio, aí eu fui Miss Colégio, tal. Depois fui Miss Olimpíadas, teve uma Olimpíada, eu fui Miss, tal. Aí fui indo e, nossa, acho que eu participei de mais de 10 concursos. E o meu pai era o meu maior incentivador, né? Então, é engraçado, meu pai falava assim, ah, mas ela é linda mesmo, ela vai ganhar o Miss Brasil, ela vai... Filha, você tem que começar e tal. E aí eu fui indo, né, nessa direção. Mas não era muito a minha praia, né? Mas acabei indo. E quando chegou o Miss São Paulo, eu precisei participar de um concurso pra entrar pro Miss São Paulo, representar ou a minha cidade, que é São Paulo, ou uma cidade do interior, que eu tive uma história, né? E aí, a gente demorou pra fazer a nossa inscrição pro Miss Capital. E acabou que eu perdi essa inscrição. Aí eu fui, entrei pro Miss São José dos Campos, porque, na verdade, eu já tinha morado um tempo em São José, parentes, né? Os meus pais, assim, têm irmãos que moram lá. E aí, ah, vai ter um concurso em São José. Então, vai, entra. Aí eu entrei em São José, ganhei e fui pro Miss São Paulo. Então, um sonho, né? Aí ganhei o Miss São Paulo, que foi uma grande, assim, surpresa. A minha vida foi maravilhosa. E depois eu entrei pro Miss Brasil. E o Miss Brasil, existe toda uma política atrás, né? Então, a gente fica 15 dias juntas, a gente viaja pra vários estados, visita vários locais. Locais importantes, assim, né? Do Brasil. E foi, pra mim, assim, a realização de um sonho mesmo. Eu visitei vários estados, nunca tinha andado de avião. E foi a primeira vez que eu andei de avião. Então, foram coisas marcantes, assim, na minha vida, né? E aí, chegou o Miss Brasil. Fiquei em segundo lugar, perdi por quatro pontos. Mas foi muito bom, assim, foi uma experiência muito incrível. E depois disso, eu participei de um concurso que chamava Miss Tanga Internacional. Na verdade, por que o Miss Tanga? Porque todos os concursos de Miss eram de maiô. E esse, em especial, era feito numa praia, foi em Caracas, na Venezuela, né? Que participou o mundo inteiro. E eu fui representando o Brasil. E fiquei como primeira finalista. A primeira finalista é como se fosse o primeiro lugar. Porque eu tive, na verdade, os mesmos pontos que ela, né? Que a primeira que a ganhou, a Miss Venezuela, ganhou o primeiro lugar. Mas, aí, o público decidiu. Ela ou ela. E a Miss Venezuela estava na terra dela. De casa, né? E ela acabou ganhando. Mas, nossa, foi uma época tão gostosa. Porque você conhece muita gente. Você se desprende. Porque, na minha época, eu era muito apegada, assim, à família, aos meus pais. Eu não era uma pessoa, uma adolescente, vai, solta, né? Eu era muito presa aos meus pais, assim. E a gente tinha uma educação mais rígida. Então, eu viajei sozinha. Ai, nossa, pra mim... Liberdade. Liberdade. Conheci pessoas incríveis. Conheci, fiz várias amizades, né? Fora do Brasil. Com a Miss Estados Unidos. Com a Miss Jamaica. E, até, durante um tempo, a gente continuou, né? Nos comunicando. Mas, foi muito gostoso. Ah, e quem apresentou o concurso lá foi o Jerry Lewis. O nosso querido Jerry Lewis. Inclusive, o David fez um filme brasileiro agora. O filme que teve o Anderson Silva. Ultimamente. É o... Esqueci o nome do filme. Ah. Até que a sorte não separe dois. O Jerry Lewis fez uma participação. Ele também fez uma participação. Fez uma participação. Ai, muito incrível. E eu tenho essas fotos. E, numa próxima vez, eu trago, né? Pra você. Porque eu não divulgo muito isso. Eu não falo. Porque a minha vida artística veio depois, né? Bem depois. Depois eu fui mãe. Ai, me dediquei à família, aos meus filhos. E a minha vida artística veio depois. Meu reconhecimento, né? Como profissional. E, você falou em Jerry Lewis. Mas, aqui no Brasil, quem apresentou o Miss Brasil foi? O Silvio. O Silvio Santos, né? É o nosso... Que legal. Eu nem sabia que ele apresentava Miss Brasil. Então, ele era o segundo ano. Ele apresentou, acho que durante quatro, cinco anos, se eu não me engano. Nossa, eu não sei direito. Mas, o meu foi o segundo ano que ele apresentou. E o Silvio, nossa, apresentou muito bem. Porque, antes, era aquele Paulo Max. Que era um senhor também, né? Que apresentava muito bem os concursos de Miss. E, depois, o Silvio pegou e continuou da mesma forma. Então, era um concurso muito glamouroso. As pessoas iam de vestido longo. Era feito um... É um evento, assim. Era um evento muito glamouroso. E, hoje, não é mais, né? Perdeu um pouco do glamour. Inclusive, a estrutura das pessoas não tem aquela exigência. Eu lembro que, na época, elas mediam o meu calcanhar. Tinha que ter 21 de calcanhar. Tinha que ter 57 de coxa. 60 de cintura. Era uma coisa, assim, muito... Regrada. Muito regrada. Muito certinha, né? E a gente... Lembra da Marta Rocha? Lembro. Que ela perdeu por polegadas, né? Que falam. Então, você não podia sair daquelas medidas. E, pode ter certeza. Todas aquelas meninas que estavam ali. Elas não... Tinha, assim, várias regras no contrato. Não podia ser casada. Que era uma regra que elas... Teve uma até que foi desclassificada. Porque ela era casada e escondeu. Então, não podia ser casada. E tinha que ter as medidas perfeitas. Então, foi muito bom, assim... 90 de quadril, 90 de busto. Então, tinha todo um negócio, assim, milimetrado, né? Mas, eu guardo no coração com boas lembranças. E você nasceu em São Paulo? Sou paulistana. Que bairro? Vila Mariana. Na Vila Mariana. Aqui na Zona Sul. Aqui pertinho, né? É. Na Vila Mariana. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Porque a gente vê relatos na TV... Naquela época, os pais, geralmente, eram aqueles que falavam... Não, a mulher queria ser atriz ou filho. Não, isso aí não. Não incentivava. A pessoa que perseverava... Não, é meu sonho e vai atrás. No seu caso, foi o contrário. O seu pai foi o grande... O nosso, meu pai... Incentivador da sua carreira. Muito, muito. Ele sempre... Mas, assim, na questão da minha aparição, foi um pouco diferente. Porque, tudo bem, meu pai, até ele briga comigo até hoje, né? Que ele fala assim, ah, você não quis. Porque, na época, eu trabalhei como modelo um pouco, né? Depois do Miss Brasil. E depois do Miss... Do concurso internacional. Mas, eu... Depois, logo, me casei. E fui, né? Me dedicar à família, assim, meus filhos. Meu pai, você é boba! Você tinha que ter continuado, tal. Mas, aí, eu saí de área. Mas, depois, com o tempo passando, eu me separei. E, quando eu me separei, eu falei assim, bom, agora, eu vou precisar... Acho que foi até bom, né? Essa separação, nesse sentido. Porque, meus filhos eram muito pequenos. E, eu falei assim, bom, agora, eu vou ter... Eu quero ser uma mulher vencedora. Eu quero ser uma mulher independente. Eu não quero depender de ninguém. E, durante aquele tempo que eu fiquei casada e tive meus filhos, você fica... Acaba ficando dependente e cuidando dos filhos, trabalhando muito pouco, né? Por falta de tempo mesmo. Eu falei, não, mas agora eles estão crescidinhos, eu vou... Eu vou embora, né? Vou à luta. E, eu quero ser a melhor, né? Aonde eu puder. E, eu fui para os cursos, né? Apesar da minha formação, eu já... Eu, naquela época, eu já fazia tempo que eu tinha estudado. Eu falei, não, agora eu vou fazer cursos. Aí, eu fiz o curso de personal trainer, que era uma coisa nova. Que era um trabalho bem diferenciado. Não existia ainda o trabalho individual, né? O professor individual... Individualizado do aluno, né? Bem personalizado. Então, eu fui atrás. Aí, fiz o de musculação também, que eu me interessei, porque as máquinas estavam chegando nas academias. E, aí, nossa, me apaixonei, assim. Aí, eu falei, bom, agora eu quero ser reconhecida aqui, nesse lugar onde eu estou. Então, eu comecei a trabalhar nas academias, né? Que eram poucas ainda, mas todo mundo adorava a minha aula. E, as pessoas que faziam o trabalho comigo, individualizado, chegavam no objetivo. Então, eu comecei a ficar conhecida por isso. Ah, ela? Não, vai lá, vai lá, tal. Minhas aulas eram lotadas. Eu tinha, além da aula da ginástica, que era o meu forte também, a aula de personal trainer. Por isso que eu fui conhecida como personal trainer, né? Até hoje, todo mundo fala. E, em 98, em 1998, foi minha última aula, porque dentro dessa, né? Dessa, nossa, batalha, dessa jornada de aulas, eu fui reconhecida por um empresário artístico, né? E, aí, ele falou, olha, você não quer levar o seu conhecimento para a televisão? Eu acho muito legal. E foi assim, até o César Filho, que fazia a academia onde eu dava aula, ele não fazia aula comigo. Mas, ele estava lá no meio, e ele falou, olha, na época que ele estava com Angélica, faz muito tempo. Aí, ele falou, olha, eu vou, eu acho muito interessante a sua aula, todo mundo sai comentando. E, a gente tem um espaço na Rede Mulher, e eu vou apresentar o meu empresário para você. Então, foi o doutor Sérgio Dantino, né? E, aí, o doutor Sérgio, nossa, fez um projeto muito legal. E, eu fui para a televisão. E, foi uma surpresa, porque quando você, né? Eu nunca tinha sido, imagina, filmada para nada. E, foi uma surpresa, porque eu me dei muito bem com a câmera. Porque, acho que o professor em si, o professor, ele é didático, né? Naturalmente. Então, ele, eu sabia explicar aquilo. E, o meu diretor, na época, foi o Mário Tadeu. Ai, nossa, que saudade do Mário. Porque, ele acreditou muito em mim. Ele falou assim, nossa, isso vai dar muito certo. Aí, ele falou assim, olha, faz de conta que, nesse quadradinho aqui, que é esse, né? Nesse quadradinho aqui, tem muitas pessoas te vendo, como se fosse uma sala de aula. E, aí, eu fazia aquilo, né? Incorporava aquela situação. E, foi muito bom, assim. Foi, logo de cara, já me dei muito bem com a câmera. E, as pessoas adoravam o meu trabalho e faziam em casa, porque eu fazia um exercício simples, que as pessoas podiam fazer em casa, né? Junto comigo. E, eu era bem didática. E, fazia, assim, muito, muito bem aquilo que eu fazia. Então, eu usava materiais caseiros, tipo a cadeira, né? Uma bola, a vassoura. Eu usava materiais, assim. Simplificava aquilo que era um bicho de sete cabeças. Sim, sim. E, aí, todas as pessoas começaram a... Nossa, eu tinha baús, porque, na época, não tinha internet, não tinha nada disso. E, pensando bem, não faz nem muito tempo, né? Mas, não tinha nada disso. Imagina, as pessoas pouco tinham celular. E, eu recebia muitas cartas. Então, eu tinha, assim, baús de cartas. As pessoas eram apaixonadas e, bom, e foi lá, né? Que tudo começou, ai, que delícia. E, não falam mais. E, você deu um grande exemplo para os esteticistas. Porque, você falou em resultado. Eu acho que o grande chamariz para clientes e ter agenda lotada é o resultado que você dá. Assim como você dava resultado para os seus alunos no treinamento, com exercício correto, com aquela didática, a profissional de estética também, dando resultado para os seus clientes, com um bom aparelho, com conhecimento, com um bom cosmético, vai ter sua agenda lotada, porque, boca a boca, vira uma loucura. Daqui a pouco, você não tem nem mais agenda. Não. Eu gosto do que aconteceu com você. Com certeza. Foi mesmo. Que tinha gente que procurava e você não tinha mais horário. É, não. É verdade. E, é interessante pensar agora, né? Nas esteticistas, nas dermatologistas, porque é um complemento muito importante, até para a saúde. Porque elas estão aplicando, né, às vezes, os aparelhos e atividades dentro das clínicas estéticas, que é um complemento, né, para a mulher. Então, ela faz uma alimentação saudável, faz o exercício físico e o tratamento estético, é um complemento bem interessante e o resultado muito bom. Você faz tratamento estético? Faço. Eu faço. Além do exercício, alimentação? Claro, não. Eu faço. Eu adoro. Você faz aonde? Eu faço lá na Cátia, a Volpe, todo mundo sabe, né? Porque nós, nossa, nós nós somos até irmãs já. Porque eu acredito no bom trabalho. E a gente vai, eu acho que quando você quer fazer um tratamento, quer procurar um médico, é bom ir sempre por indicação. E o irmão da Cátia, imagina, eu sempre ia no Dr. Jardes, há um tempo atrás. No Dr. Claudio Mutti, que eu também, nossa, adoro ele. E, mas assim, a gente se identifica com as mulheres, né? De mulher pra mulher. Então, quando a Cátia abriu a clínica dela, separada do irmão, né? Do Dr. Claudio, eu acabei indo pra lá, pra continuar o tratamento. Mas eu sempre fiz, acho que faz já, sei lá, uns oito anos que eu faço. E não é muita coisa. Por exemplo, a drenagem, acho muito importante fazer, assim, qualquer mulher precisa, por conta hormonal mesmo. Os nossos hormônios dão trabalho pra gente, meu Deus do céu. É uma vez por mês, né? Mas é, vai, é dez dias que você sofre aquele, né? Turbilhão de hormônios. Nossa, os hormônios, é. Eles acabam ficando desequilibrados mesmo. Então, ali a gente consegue. Então, eu faço a drenagem, eu faço, às vezes, o... Ai, meu Deus, eu esqueço o nome. Você acha? Agora eu vou ser sócia da Cátia. Eu preciso dar mais sobre os aparelhos, né? Ultrassom de alta potência. Não, é aquele que você passa e ele faz a drenagem junto e com o laser. É a drenagem com o laser. Eu esqueci o nome, mas é muito bom. Ah, tem algum nome específico. Tem algum nome específico. E eu vou lembrar, até o final do programa eu lembro. Eu vou levar um colchão de orelha dela, né? Mas são nomes meio complicados, né? E pronto. Aí eu faço esse, muitas outras vezes eu faço tratamentos pra minha pele. Aquele que ativa o colágeno. Então, assim, são tratamentos muito legais que, associado à alimentação saudável, associado ao exercício físico, nossa, é um conjunto muito bom. Eu falo, né, pras pessoas. Ah, qual é o segredo? O segredo é você juntar tanta coisa. Você é o exemplo disso vivo. É, eu acho que eu sou o exemplo vivo mesmo. E eu até falo, né? Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque eu só vou passar coisas boas pras pessoas. Isso é uma filosofia de vida minha. E o meu estilo de vida é muito saudável. Então, dormir bem faz parte. Porque se você não dorme bem, você libera o cortisol. E o cortisol, ele é um veneno pra mulher. Ele é um veneno, porque ele envelhece. E eu acho que um dos meus grandes segredos foi sempre dormir cedo. Então, meu pai, nossa, ele não deixava eu sair. Eu sempre fui muito fechada, né? Ele cuidava bem da filha. Eu cuidava bem. E eu, na minha época de adolescente, eu não saí. Então, eu dormia muito cedo. Então, oito horas da noite, engraçado. Eu já tava dormindo, porque eu acordava muito cedo. Eu acordava cinco e meia pra ir pro colégio. Mas eu vejo hoje, até vendo minhas filhas, a vida é um pouco diferente. Então, elas trabalham até mais tarde. Ou elas têm a liberdade de sair à noite. Ou, enfim, dormem sempre muito tarde. Acordam à tarde. Então, eu explico pra elas que isso acaba prejudicando a vida saudável. E eu tive esse privilégio de sempre dormir cedo. E foi virando um costume na minha vida. Um hábito. Um hábito mesmo. Aí, dormir cedo é, nossa, é um dos pontos chaves da juventude mesmo. Porque você não libera o tal do cortisol, que é liberado quando você tá muito estressado. Quando você tem muita ansiedade, né? É um hormônio muito ruim pra nossa vida. Aí, em contrapartida também. Eu, praticando o exercício, você libera bons hormônios, que é a serotonina, a endorfina. Que são hormônios que te trazem juventude. Então, isso eu sempre fiz a minha vida inteira, né? Eu era uma esportista. Depois, não me transformei numa atleta. Até gostaria na época. Porque eu jogava vôlei muito bem. Handball, que era uma coisa da época, né? Eu jogava muito bem. Era goleira. E eu sempre fui muito bem, assim, nessa fase. Então, eu sempre pratiquei exercícios. E as minhas amigas que não praticavam, por exemplo, na época de escola, elas não faziam aula de educação física. E eu adorava fazer. Porque era esporte, né? E eu adorava fazer. E elas não gostavam. Aí, hoje, eu encontro... Elas fumavam. E elas, assim, experimenta, fuma. Aí, eu falava, ai, não. Aí, bebida. Elas levavam bebida pro colégio. Ai, experimenta. Eu falava, ai, não, coisa ruim. E ia dormir cedo. E elas iam dormir tarde. Então, né? Aí, hoje, eu encontrei com todas, né? E elas falam, olha, você bem que tentou levar a gente pro bom caminho. Eu deveria ter te escutado. É, mas é muito bom isso, muito bom. E começa cedo. Eu acho que você tem que fazer um planejamento pro seu futuro. E nunca é tarde, né? Se você tiver mais que 50 anos, tiver que começar agora, faça um planejamento pro seu futuro. Porque eu falo que eu, eu atravesso ciclos, né, da minha vida. Agora é um novo ciclo. Então, entrei nos 50 e já tô com 51. Então, eu estou me preparando pra esse novo ciclo que vem aí pela frente. Então, é um envelhecimento natural que ele vai vir. Mas eu tô sempre, né, em contrapartida, fazendo tudo que eu posso, usando muito a tecnologia pra empurrar pra frente. Olha que legal. Esse é um exemplo para todas as pessoas que estão em casa, não só os profissionais, como todas as mulheres, os homens que estão em casa. Que se tiver uma vida saudável, vai ficar com a saúde em dia. O resultado é isso. Vai ficar bonito, a pele bonita, tudo legal. Agora eu vou te contar uma coisa. A Silmara Leite esteve na loja Estética essa semana. E ela me contou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Pode colocar a foto dela na tela? Olha lá, ela tirou uma foto comigo, tá meio escura. Mas, olha só. A professora Paula Moreto, ela é da ETIP, uma escola técnica de estética em Santo André. Ela falou que a Paula está usando os vídeos do programa Estética na TV para, na aula mesmo, para usar na aula. Elas têm que assistir, fazer relatório. E eu fiquei muito contente. Porque hoje é um programa atípico, é um programa com uma celebridade. É, bem diferente. Mas, geralmente, tem programas técnicos, falando de eletroterapia, de drenagem linfática. E levando esse conhecimento para profissionais de todo o Brasil, inclusive da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos. Tem muita gente que assiste fora, no Japão também. Olha que legal. Então, eu fiquei muito feliz em saber que o programa Estética na TV está sendo usado para o conhecimento das alunas em classe, em sala de aula. Então, o pessoal da ETIP, ETIP lá de Santo André, quem quiser, quem é de Santo André, quiser entrar em contato com a escola ETIP, é o 49903395. E o site é www.etipelinojardim.com.br. Um grande beijo para a Simara Leite, que não está assistindo hoje, porque ela está em aula, mas amanhã no YouTube ela vai assistir. E também para a professora Paula Moreto, lá da ETIP, que se formou lá na FAMESP. A FAMESP, que é uma grande escola, que também é aqui pertinho, na Praça da Árvore. Uma escola muito bem conceituada, uma faculdade muito bem conceituada no ramo da estética, nutrição e forma alunos maravilhosos. Olha, a gente vai para o intervalo, você já sabe como funciona aqui, né? Já sei de tudo. Subiu o... O cinco, depois subiu o... O cinco minutos, aí acabou o tempo, mas a gente volta já com mais Solange e Frazão. Prazer. De volta com o programa Estética na TV e hoje com Solange e Frazão, mas antes eu queria dar alguns recadinhos aqui. Agenda de cursos do programa Estética na TV. Olha, dia 23 do 3, curso de microagulhamento, indução percutânea de colágeno, mas eu não vou dar o telefone não, sabe por quê? Não vou dar. Só para você entrar na lista de espera, porque a gente já lotou. A gente anunciou semana passada e o curso acabou as vagas. Então, já me avisaram hoje que não adianta, porque não tem mais vagas, mas vamos montar uma lista de espera para uma próxima data. Então, quem quiser entrar para a lista de espera, 11-388-576-33. Quem anuncia aqui, Solange, rapidinho, lota os seus eventos. Nossa, que legal, muito bom. É bem legal. O curso da Enate foi assim, né, Alana? Foi rapidinho. Então, ó... Curso Intensivo de Técnicas de SPA com Regina Rosman. Regina Rosman é uma fofa. Também é igual você, assim. Ela... Se cuida, né? É, ela se cuida, ela é... E ela é um amor. Dia 22, dia 23, dia 24 de março, lá em Atibaia, o telefone é 11-4402-7536. Depois nós teremos o curso de eletroterapia em São Paulo, com Jones Agnes, 7 e 8 de junho. Se você quiser mais informações, vai acessar www.cursodeeletroterapia.com.br. E olha só, curso de marketing em vendas na área da estética. É importante, marketing? Nossa, meu Deus! Demais, né? Você terá uma grande oportunidade de alavancar o seu negócio. Eu sei que você deseja prosperar na sua carreira. Ter a sua agenda lotada, conseguir vencer no ramo que você tanto ama. Sei também que não é fácil. Tanta concorrência, algumas vezes, fica até ser deseal. Quanto a isso, você nada pode fazer. Pois em todos os mercados, há quem venda gato por leve a um precinho bem pequenininho. Mas você pode sim fazer a sua parte. Você precisa aprender técnicas de marketing e vendas para se diferenciar dos demais. Tecnicamente, eu já sei que você é excelente. Mas é necessário um pouco mais de esforço da sua parte. E eu, Cristiano dos Santos, e a Patrícia Dias, direto lá do Rio, nós estamos dispostos a lhe ajudar a alcançar destaque no mercado de estética. Por isso, nós criamos o curso de marketing e vendas para transformar você e a sua equipe em vencedores. Lembre-se de que no seu mercado, há muita gente se dando bem. Por que você não pode ser uma delas? Olha, informações sobre esse curso. Você vai ligar no 11-336-00059. Vai ser no dia 6 e 7 de abril, na loja Estética lá em Santana. 3-3-6-0-0-0-5-9. Divulgue cursos, workshops e eventos no programa Estética na TV. Nosso público vai amar e o seu evento vai bombar. Marketing é importante, não é? Nossa, demais. 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 Saber vender também o seu peixe é importante. É a alma do negócio. É a alma do negócio, né? Como diz. Ter conhecimento, não saber vender, colocar isso, não é bom. Não, a concorrência está muito grande, né? Então, você tem que colocar isso na frente para poder se diferenciar. Com certeza. Solange, vamos falar de alimentação? Ah, vamos. Todo mundo está curioso em saber como você se alimenta. Nossa. O que você... Por exemplo, vamos começar assim. O que você não come e não bebe de jeito nenhum? Nem pelo decreto? Bom, álcool nenhum, porque eu não gosto mesmo e não me faz falta. De vez em quando eu venho tinto, eu gosto. Em alguma ocasião social, uma ocasião romântica, né? É muito bom. Mas, no resto, eu não gosto mesmo, assim. Eu não gosto do gosto. Eu não me sinto bem. Então, eu acho que isso também é uma grande vantagem, né? Porque a bebida alcoólica, o álcool misturado, né? Com todos os, sei lá, os condimentos que tem ali na bebida, tem muita caloria. Então, as pessoas não sabem que vai num copo de cerveja, tem como se tivesse 5 colheres de açúcar. Então, vamos... Até eu vou parar. Na questão calórica. Piro, até eu vou parar, hein? Pensando só nesse mal, né? Mas tem outros males que a gente deve evitar. Mas eu tenho essa vantagem. Então, eu não gosto de beber. Aí tem algumas coisas que eu não como mesmo, que são frituras, que não adianta. Pode colocar na minha frente, que não vai. E foi de um tempo pra cá que eu tomei essa decisão, né? Por entender melhor que a fritura é muito ruim pra muitas coisas, assim, dentro do nosso organismo. Por exemplo, o óleo, quando ele é aquecido, ele satura. E aí, quando ele entra no organismo e esfria, ele entra na circulação de uma forma ruim. Então, ele vai formando placas dentro da nossa, né? Das nossas, enfim, artérias. Artérias. E isso daí não é bom. Então, assim, no decorrer dos anos que você come fritura, 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 chega lá um momento que você entope uma artéria. Então, por isso, a quantidade de AVC e... Infartos. Infartos e tudo mais. Então, também é uma grande vantagem eu decidi parar de comer as frituras. Porque, por exemplo, de vez em quando eu gostava do pastel. Meu pai, ai meu Deus, né amor? Meu pai, ele sempre foi dono de restaurante. Então, você não sabe como ele gosta de uma cozinha, né? E ele tem um pastel que ele faz que é muito especial. Ai meu Deus, quem não come o pastel dele, ele fica triste, ele fica chateado. Ele é chateado. Eu sei como que é isso. Ai eu falei, pai, dá pra fazer esse pastel no forno, né? A partir de agora. Que senão eu não vou mais comer seu pastel. Então, assim, as frituras eu não como. O açúcar, eu procuro regular bastante. Porque o açúcar, eu gosto. De vez em quando, vai, tomar um sorvete. Eu adoro. Mas, eu procuro ir mais pro lado diet, light. Enfim, a gente vai indo nas curvas. Porque o doce, às vezes, eu sinto vontade, sim. Mas não é sempre. É uma vez a cada 15 dias. As pessoas que convivem comigo sabem que eu não como mesmo. Eu vou em aniversários, em festas, em casamentos, eventos. É um e nada mais. E eu fiquei sabendo, Solange. Eu vou nos eventos de estética, eu sempre ouço falar no tal da glicação do colágeno causado pelo açúcar. Eu ouviu falar isso? Glicação do colágeno? Glicação? O que é isso? Parece, eu não sei, porque eu não sou técnico na área. Mas ele bagunça toda a cadeia de... Depois o pessoal vai explicar melhor. Mas é um negócio louco o que o açúcar comete lá. Então, o colágeno é todo bagunçado, as fibras de colágeno. E eu aprendi isso. Que legal! Tanto ouvi. Tá vendo? É muito bom. E a gente... Bom, a fritura, eu também não como nenhum açúcar. E a gordura, a gordura animal. Então, a picanha, que é uma delícia, por exemplo. Aquela parte gordurosinha. Tem gente que gosta, vai, a pururuca, que é a do porco. A do frango também é a gordura, é uma gordura da pele que não é boa. Então, eu procuro sempre evitar e tirar da minha frente. E em casa não tem. Então, bolacha recheada, ai, essas salgadinhos, refrigerantes, bebidas. Então, não tem em casa. E os meus filhos, numa época que eles eram mais jovens, eles falavam, ai, mãe, dá pra gente viver normalmente, que nem meus amigos? Eu, não dá, né? Não dá. Então, eles, nossa, ficavam revoltados de não ter batata frita, refrigerante em casa. Mas o importante, eu acho assim, é você dar o exemplo. Então, não ter já é uma grande vantagem. Então, não compre, não tem em casa. Se você quiser estragar tudo, vai comer fora, né? E, então, eu nunca estive em casa. E é uma tentação quando você tem, né, em casa. É uma tentação. Você tem um refrigerante e não vai tomar? É verdade. Numa hora de uma sede, aquele refrigerante no calor, enfim. Mas eu sempre procuro fazer sucos e tudo mais. Mas é isso. Faz um ano e três meses que eu não tomo refrigerante. Eu decidi parar e cortei. É promessas, né? É, eu prometi. É. Foi no réveillon do ano retrasado. Até hoje, era por um ano só a promessa. Mas eu estou alongando um pouco mais. Não, faz mais uma. Vai fazendo a cada ano. Ainda mais depois que eu vi o vídeo do Ayr Ribeiro, falando sobre os malefícios do refrigerante. É, porque o refrigerante, as pessoas acham que o refrigerante light, ah não, ele não faz mal. Ele faz, talvez, mais mal ainda. Porque ele tem muita química, sódio. E tem muito produto químico ali. Então, o que atrapalha a saúde são as toxinas que a gente vai ingerindo. Tudo que é caixinha, latinha, vidro fechado, esses condimentos que a gente compra pela praticidade de você abrir e já está pronto. Muita química. Não é bom. Tem muita química, conservante. Agora, eu vi você outro dia no programa de TV, tomando suco de detox. Lembra? Ah, é aquele detox, né? Detox. É, eu abri a cozinha da minha casa, né? Pra mostrar um suco muito bom que eu faço, que ele é bem detox. Então, assim... Dá receita aí, pessoal. Eu vou dar receita rapidinho. Se você quer realmente limpar o seu organismo. Porque, às vezes, você está com tanta toxina que você não consegue emagrecer, mesmo comendo pouco. Então, você precisa desintoxicar. Então, em jejum, você pega couve, uma folha de couve, por exemplo, vai fazer um copo só, né? Então, vamos fazer uma receita pra um copo. Uma folha de couve, uma fatia de abacaxi, um limão espremido, meio pepino. Deixa eu ver o que mais que vai. Ah, um pedacinho de gengibre e água de coco. Pronto. Meio copo de água de coco, pode bater. Coloca um gelinho ali, fica tão bom. É um suco que tem muitas vitaminas, muitas propriedades. E você toma em jejum. Então, você acorda, vai lá tomar esse suco rapidinho. Aí, vai tomar banho, fazer outras coisas. Deixa ele sozinho lá dentro. Não come outras coisas junto. Espera uns 15 minutos e aí você toma o seu café da manhã. É excelente, é maravilhoso. E tem muita gente que conta, que emagreceu por conta desse suco. E eu... É rotina na minha vida. A não ser que eu não tenha alguma, sei lá, alguma verdura, alguma coisa. Não dá pra fazer. Mas eu procuro fazer todos os dias. É muito bom. Agora, vamos voltar pra sua carreira artística. Vamos. Vamos falar um pouquinho mais. Já apresentou vários programas na televisão. É, já. Sempre voltado pra beleza, pro militar, a saúde. Também muitos DVDs de ginástica. Tenho, tenho, tenho. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Ah, então, eu... Depois que, né, eu fiz o meu primeiro programa, que foi o Solange Passo a Passo, lá em 98. E... Foi na Rede Mulher. Foi na Rede Mulher. Nossa, tão gostoso. Aí, as propostas foram aparecendo, apareceu logo depois desse. A Rede Globo me chamou pra fazer um trabalho com a Marlene Matos. Era agente-frazão. Era muito bom fazer. Aí, eu fiz o agente-frazão quase um ano. Foram 10 meses de programa. Entrava no Planeta Xuxa um quadro meu. E foi muito importante, assim, na minha vida. Porque me deu muita visibilidade. As pessoas conheceram o meu trabalho bem ali. E por conta comercial, enfim, por conta do meu próprio empresário, eu fui pra um outro programa, que era no dia-a-dia, da Olga Bongiovanni, também um quadro. Depois, eu fui pro Bom Dia Mulher, que era o meu programa mesmo. Eu dividia com o Ney Gonçalves, lembra? O Ney Gonçalves Dias. E a Solange Couto. A gente dividia a nossa manhã. Eram quatro horas de programa ao vivo. Fiquei três anos ali. Foi muito gostoso também. Um grande aprendizado, porque o Ney, ele... É um ícone, né? Nossa, ele foi um professor mesmo. Porque essa história de você aprender a lidar com as câmeras e o público no programa ao vivo é muito difícil. E foi muito gostoso, porque eu não perdi a minha espontaneidade. Eu continuei, né? Assim, leve, porque ele diz o Ney, um amor... Eu nem sei onde o Ney tá agora. Ele, não sei se ele tá na Rede Brasil, parece que ele tava. Vou até atrás dele, que eu tenho... Nossa, saudade. Ele ensinava, gente. Ele falava assim, assume... O ao vivo é assim. Assume os seus erros, né? Naquele momento que as pessoas gostam disso. Elas gostam. Então, de repente, você olhou pra uma câmera, não era aquela, você olha pra outra. Aí você fala assim, vamos decidir qual câmera, né? Então, você assume... É jogo de cintura, né? Fica muito mais bonito, né? E foi muito bom esse programa ao vivo. Ai, nossa, depois eu voltei pra Band e fiz... Band Verão. Band Verão. Ai, foi tão gostoso. O Band Verão, nossa, foi um sucesso. Eu quero muito voltar com esse programa. Porque, assim, não só em eventos, sei lá, do inverno, do verão, porque era o Band Verão, né? Só passava no verão. Foram quatro meses. Mas, assim, um programa parecido com aquele, que tinha muitos exemplos. Exemplos de alimentos. Era um programa rapidinho, mas exemplos de exercícios, exemplos de tratamentos estéticos. E era tudo muito gostoso esse jogo, né? Mas a gente tá com um grande projeto aí pra voltar pra TV. E depois eu apresentei um, que era o programa Etcetera. Você lembra? Esse programa, ninguém assistiu. Porque era no Canal 21. Foi uma ligação que a Band tinha, ela pôs no Canal 21. Era tão maravilhoso esse programa. Tão gostoso. Etcetera. Por quê? Porque era tudo. Era um programa feminino, mas, assim, abordava muitas coisas. Assim, da cabeça aos pés, né? Um dia falava só de pé, outro dia só de unha, outro dia de cabelo. Era muito gostoso o programa. Mas acabou. Como tudo na vida, tem o seu começo, o seu fim, o seu tempo. E os programas foram indo, os contratos foram vencendo. Mas eu continuei, assim, eu acho gostoso lembrar disso. Que eu saí da TV, mas eu continuei sendo... A minha imagem e marca... Lembrada. Sendo estável, né? Durante todo esse tempo. Mesmo estando fora do ar, a minha imagem sempre presente. Com os meus produtos, meus DVDs, meus livros, minhas palestras, né? Minhas... Enfim, até a minha presença em eventos. Isso tudo é muito legal. E as pessoas gostam muito. Só a minha presença já diz algumas coisas, né? Nossa, mas com certeza. A presença já impõe que você tem que se cuidar. A marca Solane Frazão é uma marca reconhecida por todas as mulheres, todo mundo até hoje... Não, as mulheres me adoram. É muito legal essa relação que eu tenho com elas, que até o nosso escritório fez uma pesquisa. Porque é ótimo você fazer pesquisas para saber, assim, qual é a demanda, qual é a aceitação da sua marca no mercado. E a minha aceitação foi 99%, que na verdade, esse 1% a gente nem conta. Mas, por exemplo, outros artistas, vai, tinham 60% e 40% de não aceitação. Então, você vê a grande diferença. Mas as mulheres me amam e eu tenho quase 100% de aceitação. E não é fácil, hein, no meio da mulherada, que é muito inveja, muito comiça, ver você tão bonita. Não é fácil. Elas são parceiras, é muito gostoso isso. Elas são muito parceiras e eu fico muito feliz. E o meu Instagram e Facebook, que eu gosto muito de me comunicar ali, tem até pouco tempo. As pessoas vão ver que... Nossa, minha filha falava, mãe, abre o Instagram, o Facebook. Eu falava, nossa, mas o que é isso? Porque elas sabem mais que a gente, né? Mas aí eu comecei a abrir esse lado, foi tão gostoso. Foi bom, né? Que é SF Solange Frazão, tá, gente? SF Solange Frazão. Ah, legal. Então é o Instagram, Facebook. E eu tô aqui, gente, toda segunda-feira, das duas às três, tá? Eu tô aqui na outra cadeira. Programa Informa, né? A cadeira de cá. Programa Informa. Programa Informa, no qual eu participei em janeiro. Ah, muito gostoso. Obrigada. Foi muito bom o bate-papo. É, você tem que voltar. E eu fui muito bem recebido, fiquei muito feliz com a sua simpatia, com a sua alegria. Foi muito bom. Ó, já subiu a placa dos cinco minutos. É, nós sabemos. Pra terminar, vamos mais um pouquinho de carreira de Solange Frazão. Vamos falar um pouquinho da sua participação na Casa dos Artistas. Ai, olha, foi... Também foi uma grande surpresa na minha vida, porque eu... Foi engraçado, porque eu não tava esperando ir com tantas pessoas se inscrevendo, né? Querendo entrar naquela casa. E eu falava, gente... Aí eles me chamaram, a produção, e eu falei, nossa, mas eu vou ficar longe dos meus filhos. Então, pra mim, teve um apelo mais difícil, porque eu ia ficar muito tempo longe dos meus filhos. Três meses? É, foi praticamente três meses. E eles eram pequenos, assim, pra mim, imagina. Eles eram bebês, mas o meu mais novo tinha, acho que nove anos, alguma coisa assim. E eu, nossa, eu pensei demais. Eu falei, não, mas é bom, acho que vai melhorar a minha popularidade. E foi ótimo, porque lá eu tinha coisas muito bacanas que são da minha pessoa mesmo, né? Da minha intimidade. Que é gostar de tudo arrumado. Nossa, eu pareci uma louca arrumando a casa. Nossa, demais. Eu queria arrumar a cama, eu queria lavar a louça. Ai, as pessoas eram tão... Gente, eu nunca me arrumava. Tão balonceira, né? Nossa, meu Deus, aquilo me deixava tão incomodada. E aí, toda vez que eu acordava, eu também fazia uma aula. Eu ia lá pra fora, pra não acordar ninguém, que as pessoas estavam dormindo. Porque eles dormiam tarde e acordavam tarde. E eu dormia cedo, começava a escurecer assim. Ah, eu já vou dormir, né? E já dormia cedo. Aí eu acordava cedo, ia lá pra fora e dava umas aulas. Falava, gente, então vamos fazer hoje abdominal, tá? Assim, assim, assim. Eu sabia que as câmeras estavam ali, né? Foi muito bom. Então, as pessoas me conheceram, né? Como eu sou no meu dia a dia. E foi muito bom. E elas se envolveram mesmo com as minhas atitudes, né? Dentro da casa. Eu fiquei muito amiga do... Ai, meu Deus, agora por que eu vou esquecer o nome dele? Ai, meu Deus. O Agnaldo. Ai, o Agnaldo Timóteo. Ótimo. Que ninguém tinha paciência com o Agnaldo. Nossa, meu Deus. As pessoas brigavam tanto com ele. E eu, por ele ser uma pessoa mais velha que eu. Por ele ser... Nossa, uma pessoa tão querida, assim, do Brasil todo. Ai, eu entendia. O Agnaldo emagreceu 9 quilos. Que eu falava assim, Agnaldo, você tá muito fora de forma. Por que que você come esse arroz com esse tanto de óleo? Deixa eu começar a fazer o arroz. Então, assim, com poucas atitudes, né? O Agnaldo emagreceu 9 quilos. Gente, isso foi tão bom pra mim. Porque eu mostrei, né? Eu falei, Agnaldo, você já andou numa esteira? Ai, ele falou assim, não, nunca subi numa esteira. Então, vamos andar. Então, cuidado. Ai, eu, né, tive a maior paciência. Ensinei ele a fazer as caminhadas todos os dias. E nós ficamos juntos todos os dias, eu cuidando. Ai, de vez em quando, ele ia lá fazer um sanduíche, assim, cheio de salsicha. Eu falava, não vai comer isso, porque isso vai te fazer mal. E ai, eu punha só o queijo branco. E foi indo, sabe? E ele, muito fofo, aprendeu a fazer o arroz, né? Ele fala até hoje, que às vezes a gente se comunica, ele fala assim, ó, eu só faço aquele arroz lá. Mas eu engordei de novo, eu precisava ficar com você mais tempo. Mas foi muito gostoso, foi uma experiência bem, bem diferente na minha vida. E uma última pergunta, você dá aula de personal pro Piero. Ah, claro. E o rapaz tá forte, hein? É, eu tô. Ai, meu Deus, tadinho. Ele até pede, ele fala assim, ah, faça um treino pra mim, amor. Mas como eu não estou atuando, né? Há muitos anos, eu sempre passo um profissional que esteja próximo meu, bom pra cuidar dos meus filhos e tudo. Claro que eu sou muito entendida e eu sei o que é bom ou não. Então, eu já vou falar já. Exercício físico, você precisa fazer musculação. E, gente, é muito importante pra mulher. Eu sei que existe até um preconceito, mas precisa fazer musculação e o exercício aeróbico, né? Não tem muito segredo. Mestreira, natação, bicicleta. Nossa, o que você puder, arruma um tempinho, porque o exercício físico vai te trazer muita saúde, longevidade, bem-estar e vai prevenir doenças. Até o câncer, né? Ele previne. Fora as outras doenças, então vale muito a pena. Que bom. Solange, obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-la. Obrigada, viu? Espero que volte aqui também. Não, eu quero voltar. Quem sabe que não voltou com a grande novidade da Solange Frazão, em breve. Em breve, a novidade. Será uma grande, assim, um furo de reportagem aqui no programa? É, nossa. Seria legal, hein? Pode deixar. Vamos pensar nisso. Vai ser logo, vai ser logo. Tomara, né? Vai ser logo. Muito obrigada. Um beijo, sucesso e tudo de bom que você possa conseguir ainda mais sucesso na sua carreira, que já é muito vitoriosa. Obrigada. Eu quero agradecer o carinho do seu público e também a você, muito querido. Muito... Volta ao meu programa. A hora que quiser. E assim, gente, olha, assim, minha consideração final. Arruma um tempo pra você fazer o exercício, né? E procura fazer uma alimentação saudável, sim, pra você conseguir chegar até os 100, 120, que eu acho que é a meta hoje em dia, né? É a expectativa de vida com qualidade. Isso é o mais importante, né? Viver mais e com qualidade. Se cuidem, viu? Muito obrigada. E o meu contato comercial tá no meu site, solanjofrasão.com.br. É isso aí. Então, até semana que vem com o programa Estética na TV. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto